Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui com várias religiões que entendem que a liberdade de religião e de opinião é um direito humano e fundamental. A Lei Maria da Penha é um marco importante na questão da eliminação da violência contra a mulher. A Umbanda é uma religião de acolhimento que está sempre de braços abertos para receber as pessoas que passam por um processo doloroso em seu dia a dia. E através dos guias espirituais a Umbanda pode fortalecer esta mulher com apoio espiritual e emocional. E cabe a nós, dirigentes de casa, ajudar na parte assistencial para construir uma nova etapa de vida dessas mulheres sofridas. Família é um bem precioso e ela começa no ventre de uma mulher, pois Deus deu a esta dádiva a estas criaturas. Devemos sempre acolher aqueles que precisam de amor e carinho. Só construiremos uma sociedade forte e sadia respeitando o próximo, através do amor. Chega de violência contra as mulheres. Precisamos de mais amor e fé. Meu saravá fraterno a todos, que o astral superior ilumine a todos os presentes e a todos que estão nos vendo pelas redes sociais. Aplausos. 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 Obrigado.